Hoje caiu na conta de milhões de brasileiros a tão esperada segunda parcela do décimo terceiro. Pois é, e na maior cidade do país o comércio popular ficou lotado. Todo mundo de olho, é claro, nos presentes de Natal. São mais de mil bolinhas por minuto! E milhares de pés no asfalto. Ufa! Finalmente caiu a segunda parcela do décimo terceiro. Ah não, aqui o décimo terceiro. Aqui tinha que ser o décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, já foi tudo. A expectativa é que sejam injetados 5 bilhões de reais a mais na economia só nesta reta final de ano. Pagamos todas as contas, aí o dinheiro sobrou, dá para comprar. Dinheiro que chegue em bom momento, já que o brasileiro adora deixar tudo para a última hora. Eu não deixei. É porque chega pedido de última hora, aí não dá para comprar estoque. Dona Maria de Fátima encostou na vitrine para descansar depois de comprar o que precisava. Veio de Taubaté, interior paulista, para fazer compras no Brás, centro de São Paulo. É para vender ou é para a senhora mesmo? É para vender. Para vender? E a senhora acha que ainda essa semana vai conseguir vender? Não, é só encomenda. Lauro contratou sete funcionários temporários e espera um crescimento nas vendas em relação ao Natal do ano passado. A gente estava calculando 10%, mas pegando o mês de novembro e agora esses primeiros 20 dias de dezembro, acho que 15% a gente vai acabar atingindo, vai de crescimento com relação a 2021. 17 milhões de brasileiros devem invadir o comércio de rua nesses últimos dias que antecedem o Natal. Mas mesmo diante de tanto movimento, os especialistas recomendam não gastar mais do que pode. O gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas diz que além da última parcela do 13º, a busca por promoções e a falta de espaço na agenda fazem o brasileiro se jogar nas compras nessa última semana. Acaba gastando mais, porque você acaba não comprando aquilo que você estava procurando, acaba fazendo compras por impulso, acaba tendo menos margem de negociação. Então acaba, às vezes, saindo mais caro você deixar para a última hora. O levantamento da Confederação apontou que, em média, o faturamento deve ser 5% maior do que em 2021. Para enfrentar a inflação, o Papai Noel se fantasiou de incrível Hulk na 25 de março. Sexta e sábado, se Deus quiser, vão bombar e me procure, gente. Apesar da correria, não falta tempo para o espetinho. O meu espetinho eu gosto. O que a senhora já comprou aí? Os presentes para os netos. Quantos netos? Cinco. Mas ainda não é aquela carne tão sonhada para 2023. É picanha? Não, não é picanha não.